Olá, você vai ver hoje aqui no TVL Notícias. Parlamentar reivindica a implantação de trevo alemão em transversal da Rua Bahia. Vereador entrega a moção de louvor ao Grupo Segura pela passagem dos 25 anos de fundação. Realeza da Oktoberfest 2018 fala da expectativa para a festa deste ano. Hoje é quinta-feira, 3 de maio de 2018, TVL Notícias está começando. Casais entre 45 e 70 anos de união indicados pelos vereadores vão ser homenageados pela Câmara com a entrega da Comenda Municipal do Mérito da Família. As comendas vão ser entregues aos casais Alberto e Francisca, Arno e Luzia, Nicodemos e Irda, Rolando e Maria, Alfredo e Ida, Francisco e Nair e Luiz e Vanilda. A entrega dessas homenagens está marcada para o dia 22 deste mês de maio, 7 horas da noite, no plenário aqui da Câmara. O vereador cobra a implantação de trevo alemão no acesso de transversal da Rua Bahia. O problema é aqui neste trecho da Rua Bahia. Os motoristas, para acessar ou sair da Rua Rodolfo Hansen, correm riscos. Segundo a comunidade, acidentes acontecem aqui com frequência. Inclusive, acidentes até, a gente, como já está há bastante tempo aqui, muitos acidentes fatais, inclusive, bem nessa região aqui. E a gente imagina que uma sinalização mais clara venha a ser um instrumento forte para evitar esse tipo de situação, que é o que a gente gostaria de ter aqui e receber na nossa região. O vereador Odemar Becker esteve no local, conversando com os moradores. O parlamentar disse que o problema aqui é grave, devido ao grande fluxo de veículos e a falta de sinalização. Já deu vários acidentes aqui, acidente gravíssimo, porque uma falta de demarcação na rua. Esperamos que o CEPLAN e a Secretaria de Obras façam a demarcação desde lá do Lourdes, material de construção da Correcuária Chiquinho, na rua, já sinalizando a entrada. Para quem segue a Indaial, já com as setas assinalando, e quem vai entrar para a Luminara e Blumenau, ou as outras empresas aqui, também já tem a sua demarcação na rua, para que cada motorista pegue o seu lugar certo, para não acontecer um desses acidentes. O vereador Odemar Becker disse ainda que há muito tempo está reivindicando investimentos na sinalização aqui da região. O parlamentar adiantou que trouxe o secretário de Infraestrutura ao local e acredita numa solução. Eu quero dizer que desde 2016 já estive acompanhando junto com o secretário de Planejamento, Alexandre Javaiar, junto com as empresas. Estive também já junto com o Alexandre Gonçalves aqui, no mesmo local, e hoje tive a felicidade de trazer o grande secretário da nossa região, o do Regis, né? E realmente ele viu que é importante essa melhoria para a comunidade e esperamos que em breve tenha uma solução para esse bairro, a solução tão importante. Segurança, e segurança aos seus funcionários, segurança aos trabalhadores da nossa cidade. Receita Federal aqui de Blumenau divulgou ontem os números finais da declaração do imposto de renda aqui na cidade, já que o prazo para todos os brasileiros terminou na última segunda-feira. O número ficou acima até da expectativa da receita. Eram esperadas 84 mil declarações e no final, 86.953 blumenauenses transmitiram a declaração do IR. Quem perdeu o prazo para acertar as contas com o Leão pode fazer isso agora, mas com pagamento de multa. E assim está a seguir. Vereador entrega a moção de louvor ao Grupo Segura pela passagem dos 25 anos de fundação. Realeza da Oktoberfest 2018 fala da expectativa para a festa deste ano. TVL Notícias volta já. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nem uma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No Portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí. Você tem toda razão. Exerça sua cidadania. Fiscalize Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta com o TVL Notícias. Após definição da realeza da Oktoberfest deste ano, Trio continua trabalho de divulgação da festa. As informações com a repórter Laide Braguiroli. É isso mesmo, Rodrigo. Eu estou aqui com a realeza da Oktoberfest 2018 para falar, claro, da expectativa para este ano. Uma programação extensa aí. Mas primeiro apresentando aqui a realeza, nossa rainha... Caroline Gerke, 22 anos, rainha da 35ª Oktoberfest. Também a primeira princesa... Daniela Provesi, 24 anos. E agora, a segunda princesa, Daniela Kirke, 24 anos. E falando em nome das três, a rainha vai conversar conosco agora para falar um pouquinho da expectativa. Como que está aí a preparação de vocês? Bom, como trio da festa, nós estamos muito ansiosos para que comece a Oktoberfest, mas ao mesmo tempo a gente também não quer que chegue para não acabar. Nós temos uma agenda muito cheia de compromissos até lá para poder divulgar a nossa festa e a nossa cidade. Então, nós estamos aí na expectativa, esperando chegar a outubro. Rainha, não posso deixar de pedir. Houve um impasse aí a respeito do concurso, né? O anterior foi em outubro e foi anulado por decisão judicial. Qual a análise de vocês, você falando em nome do trio, para os nossos telespectadores? É, foi uma decisão judicial, teve que ser acatada, cumprida. Nós três participamos novamente, foi a melhor maneira de esclarecer todos os fatos. E agora, como trio, nós estamos muito aliviadas, que tudo foi esclarecido diante de todos e vamos continuar trabalhando. Ok, então tem muito trabalho até outubro, muitos eventos aí para ser realizados, mas desde já um convite já para a Oktoberfest aí 2018. Não tem como não convidar, né? Esperamos todos em outubro, começa no dia 3 e se estende até o dia 21, para conhecerem a nossa festa e prestigiá-la conosco. Muito obrigada, Realeza. Um convite de todas, né? Um tchauzinho aí para a Câmara, enquanto a gente se despede aqui. É contigo, Rodrigo. Obrigado, Laide. Empresa de Segurança Privada de Blumenau recebe emoção honrosa aqui da Câmara. A Segura, empresa de segurança e vigilância patrimonial, iniciou suas atividades em janeiro de 1993. Hoje, o grupo atende empresas de pequeno e grande porte, com infraestrutura e tecnologia e profissionais capacitados para atender o mercado. Ao completar 25 anos de fundação e pelos relevantes serviços prestados, o vereador Silvio Zimmermann entregou nesta quarta-feira moção de louvor aos sócios do Grupo Segura. Eu tenho usado o meu mandato como uma ferramenta de valorização do empreendedor, do empresário, do trabalhador blumenauense, daquelas pessoas que se dedicam a construir a nossa cidade. Tenho mostrado, com o apoio da TVL, o retrato de um pedaço do Brasil que dá certo. Blumenau é o que é, graças às pessoas que aqui solidificam, consolidam os seus sonhos. E a Segura é um exemplo disso. Há 25 anos, prestando um serviço de qualidade e de credibilidade à sociedade blumenauense. Uma empresa genuinamente blumenauense, que nasceu fruto de uma necessidade da companhia Hering em terceirizar o seu serviço de segurança e completou este ano 25 anos e tem gerado, ao longo desses anos, emprego, renda, gerado impostos para o município de Blumenau, mas, fundamentalmente, alavancando a nossa economia, mostrando um retrato do Brasil que dá certo. Ao receber a moção de louvor, o sócio fundador do Grupo Segura, Avelino Lombardi, agradeceu pela homenagem e enfatizou a responsabilidade da empresa na prestação dos serviços e na luta diária para sobreviver ao mercado. A gente valoriza muito isso, agradeço muito a lembrança da Câmara de Vereadores por ter nos dado essa referência. E a gente trabalha com o intuito de... A empregabilidade é uma coisa que vem em função dos tempos que você vai crescendo, você monta uma empresa que é uma ideia no começo, mas depois, com o tempo, você transforma essa ideia, vai investindo nela, vai investindo nessa ideia, transforma-se em uma empresa, efetivamente, e a empresa só começa a acontecer a partir do momento que ela tem empregados. O somatório do capital e do trabalho é que vai fazer com que o empreendedor tenha mais sucesso ou menos sucesso. Então, uma empresa sem empregada é quatro paredes, não significa nada. Então, a gente hoje gosta de uma quantidade, tem, aliás, gosta de uma empresa com um nome na cidade, a gente tem 25 anos de história, que hoje a gente sabe que até cinco anos de idade, mais de 70% das empresas quebram. As empresas, hoje, elas precisam saber que a seriedade não está da porta para fora. Ela começa primeiro dentro da empresa, para depois você cobrar do mercado, que esse mercado tem que ser seletivo, tem que ser correto, tem que cumprir as obrigações, a legislação. Isso tudo começa pela empresa, para depois você cobrar do mercado como um todo. Um dos colaboradores mais antigos da empresa é o gerente operacional Gilmar Fruc, que está no Grupo Segura há 25 anos. Trabalhar na Segura realmente é muito bom, muito gratificante, né? Trabalhar com a família Lombardi, né? Eu já conheço há mais de 30 anos, né? E nós já nos conhecemos no tempo da companhia Hering, né? E, posteriormente, quando foi criada a empresa, eu vim junto com o Lombardi, né? Estamos aqui até hoje, desfrutando desse trabalho, que, ao mesmo tempo, é desafiador, mas é compensador, com certeza. Avelino Lombardi Jr. destacou a dedicação dos colaboradores e a confiança dos clientes. Aproveitou também para falar das atividades da empresa e agradecer o reconhecimento da Câmara. Para nós é muito importante essa moção que a Câmara nos conferiu, pelo trabalho que a gente desenvolve em Blumenau. Nossa empresa, ela é genuinamente Blumenauense, nasceu aqui na cidade de Blumenau. A Segura Segurança Privada, que completa há 25 anos, ela trabalha na área de segurança privada, tanto na parte de vigilância física, quanto na parte de vigilância eletrônica, o monitoramento de imagens, monitoramento de alarmes e toda a parte de venda de equipamentos da área de segurança eletrônica. Temos aproximadamente 550 funcionários no grupo, que tem mais duas empresas, a Segura Segurança Eletrônica e a Segura Serviços, que também trabalham na área de asseio, conservação e terceirização de serviços administrativos. É uma empresa focada no segmento empresarial. O CVV de Blumenau lançou hoje de manhã a Semana de Valorização da Vida, que vai acontecer entre os dias 7 e 12 desse mês de maio, ou seja, já na semana que vem. Essa vai ser a 17ª edição do evento, que tem como objetivo promover a reflexão e a conscientização sobre a valorização da vida. A Semana do CVV está prevista em leis municipal e estadual e todas as atividades são gratuitas. A variação de nebulosidade em Blumenau com algumas aberturas de sol e alguns momentos com mais nuvens, mais cobertura de nuvens e também com elevação da temperatura no período da tarde. A partir desse período também a gente tem condição para chuva que ocorre de forma fraca e isolada, entre o período da tarde e então até o período da noite. E a temperatura máxima, devido a essas aberturas de sol, se eleva e a temperatura máxima oscila entre 29 e 31 graus. Para os próximos dias, a gente tem uma tendência de tempo mais seco no decorrer dos dias e também temperatura elevada se aproximando a casa dos 30 graus. Da Sena Menezes Weber, meteorologista do Alerta Blue, direto para o TVL Notícias. Lembrando que hoje é dia de sessão ordinária aqui na Câmara a partir das 3 horas com transmissão ao vivo da TVL. A reprise também é hoje às 9h30 da noite. Antes da sessão, tem as reuniões das comissões que você também pode ver ao vivo aqui na tela da TV Legislativa. Para mais notícias da Câmara de Blumenau, acesse camarablu.sc.gov.br e nossas redes sociais. TVL Notícias desta quinta-feira fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto